Olá pessoas do mundo vinícola, eu estou em uma outra vinícola agora, e é uma vinícola que tem uma curiosidade, que é uma particularidade, como as outras vinícolas que eu já visitei, ela só faz de mim um barricado, mas eu vou deixar ela explicar para vocês, não é isso Chá? É isso, prazer em se ver vocês, ai que bom, eu fico honrada com isso, conta primeiro para a gente o nome, vai, sim, a Terra Nova surgiu em 2005, o nome da vinícola foi uma homenagem, na verdade, aos nossos antepassados, é uma cidadezinha no norte da Itália, muito pequenininha, de onde veio a família, nós somos Valdúbio, sobrenome, então a gente fez uma homenagem aos nossos antepassados aí. Olha só, eu vou falar para vocês que eu gravei, tá aí meu doutor, tá lá, olha, eu já consegui gravar, mas conta para mim um pouquinho desse diferencial seu, por que que vinho barricado, todos são barricados, ela falou que até o vinho branco é barricado, conta para mim por quê? Na verdade, é uma proposta da Terra Nova, a gente gosta muito de vinho barricado e a gente quis ter um diferencial, aí entramos nessa linha de vinhos mais encorpados, com estrutura, é o que a gente já gostava, então entrou um diferencial aí da Terra Nova. Hoje, desde os vinhos brancos até todos os vinhos tintos, passam por Carvalho. Alguns vinhos que eu vou apresentar para vocês são vinhos que passaram uma parte em Carvalho francês e uma parte em Carvalho americano, e a gente juntou na hora do engarrafamento, então. Gente, agora a gente vai começar a degustação dos vinhos da Terra Meulon, é isso? Isso, tá certo, tá vendo? Vamos ver o que ela vai mostrar para a gente desses vinhos totalmente barricados, todos, ela não tem nenhum vinho que não passe por madeira. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver o primeiro. Nós vamos começar com um branco, esse se chama Greda, é um vinho chardonnay, 100% chardonnay, tem 12 meses em Carvalho, Carvalho francês com fundo de acássia, tem um bem bacana, um pegado, um tostado, amêndoas, muito gostoso. Vamos começar por ele? Vamos começar por ele. Uma coisa muito interessante é que os vinhos barracados, eu falo para todo mundo, né? São vinhos assim, altamente estruturados. Com mineral, né? Sim, deixa isso. Realmente, eu não chardonnay para madeira, não tem como. Olha, é difícil falar isso em um vinho branco, mas parabéns. Impressionado com a estrutura dele, o corpo dele, o final de boca dele, é fantástico. Nossa, gente. Até porque essa uva, quando ela passa por barrica, ela é bem complexa, entendeu? A madeira em si, ela pode sobressair a uva, e a que não sobressair. A gente tem uma preocupação muito grande em vinícola, nesse sentido, de ter o equilíbrio entre fruta e madeira. A gente trabalha muito em vinhedo para ter estrutura de uva, para sustentar a barrica, né? Que tenha uma harmonia aí nela. E o chardonnay, a gente trabalha com uma tostagem mais branda, por ser uma uva mais delicada, né? Então, é um equilíbrio bem bacana. Gente, agora eu vou para o segundo vinho. Não tem como degustar todos, tá, gente? Mas vamos para o segundo vinho, que é um vinho que eu amo, é uma caixa que eu amo, chamada Marcela. Deixa ela contar para vocês. Vamos lá. Marcela, uma caixa nova, né? Poucas vinícolas trabalham aqui no Brasil com o Marcela. Essa é a safra 2016. Ele é um vinho de 24 meses em Carvalho. Tem Carvalho francês, 100%. Vai ter vinho. Vamos provar? Vamos provar. Uma das coisas interessantíssimas é o aroma do Marcelão. Ele, quando ele passa em barrica, tá? Ou ele deixa o aroma da uva, ou ele não deixa. E é que o aroma do Marcelão tá fantástico, gente. Interessantíssima acidez de final de boca, né? Uma acidez finalzinho de boca. Maravilhosa, gente. Só fazer uma pergunta antes de fechar esse Marcelão. Curiosidade, tá? Essa acidez de fundo de boca, ela foi proposital ou não aconteceu? Que te dá uma longevidade maior para este vinho. É vinho de guarda. É vinho de guarda, gente. Obrigado, gente. Falou. Falou. A Terra Nolo, uma vinícola maravilhosa. Aonde tem a Xana, que é uma das responsáveis. E lembrando sempre o grande diferencial. Beijo de um branco dela. Barricado e maravilhoso. Foi uma honra mesmo. Ah, que bom. É um prazer receber vocês. Voltem sempre. As portas estão sempre feitas. Se Deus quiser, no interno a gente vai estar aqui. Obrigado. Adiós.